Música Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Alerta para mais um Coisas de Robô E dessa vez a gente tem assim, muita coisa para falar e muitos agradecimentos para fazer Qual que é o tema do vídeo de hoje? O vídeo de hoje é, nossa, o que eu posso fazer de robótica sem Lego? Porque assim, a gente tem visto muita gente perguntando Tá, vocês falam de fazer robô, de outras competições e tal Mas o que dá para fazer sem Lego? Lego é muito mais fácil, realmente Lego é muito mais prático Mas existe um todo mundo fora Um monte de coisa que dá para fazer E eu trouxe alguns exemplos aqui hoje Inclusive o material que a gente da Atitude Terra está produzindo E até antes de começar, eu quero agradecer muito a Ana do Roboticano Porque ela que permitiu a gente fazer parte do que a gente vai falar aqui hoje Até por isso eu não começava falando do material dela É o seguinte, semana que vem O pessoal daqui da equipe do Lemonfire A gente vai disputar o Torneio Smile Que é uma competição organizada pelo Instituto Mauá de Tecnologia A gente vai lá e a gente vai levar oito robôs Então é um robô pra caramba que a gente vai levar E desses oito robôs, apenas três são de Lego Que a gente vai disputar na categoria Sumou 500 gramas Inclusive sumou um quilo, desculpe, eu estou falando errado aqui Porque eu estou misturando um monte de categoria Bom, no Sumou 500 gramas, o que a gente vai disputar A gente teve que fazer tudo do zero E aí foi legal, porque teve a ideia de produzir o chassi, desenhar Pedir pra imprimir em 3D Tá aqui o nosso chassi, o Ares Tá aqui E é legal que a gente tá apanhando um pouquinho Um pouquinho ainda pra conseguir fazer as coisas encaixar Tem que não medir tudo certo Mas até lá vai estar tudo em ordem E justamente pela existência desse robô Desse chassi Que eu quero agradecer a Ana do Roboticano Pra quem não sabe Ela faz um trabalho muito legal de impressão em 3D Então se você tiver algum material Alguma coisa que precisa ser impressa em 3D Entre em contato com ela A gente vai deixar nos comentários aqui do vídeo Um endereço de contato Uma forma de você poder falar com ela, tudo bem? Além do Sumou 500 gramas A gente também tá levando robôs na categoria seguidor de linha E aí a gente tá levando Dois chassis Aqui tá o modelo que a gente tá chamando De Hermes A gente construiu, desenhou tudo A molecada desenhou Organizou onde é que as peças ficariam presas A gente vai falar bastante dele nas próximas semanas Inclusive enquanto eu tô falando Deve estar rolando aqui o trechinho dele andando Tem o Hermes e tem o Pegasus Que é parecido com o Hermes Muito parecido A única diferença é que ele tem um motor com maior rotação A gente tá ainda trabalhando um pouco nele Então ainda não vai ter vídeo dele aparecendo essa semana aqui no canal E assim O que eu digo pra vocês Existe um mundo muito além Você começa a programar de outras formas A gente vai soltar vídeos ensinando a fazer programação Por exemplo pro Hermes O que a gente faz, como a gente trabalha Você pode fazer Ou o seu robô do jeito maker total E lá e desenhar as coisas e fazer do seu jeito Ou então até de repente Tentar adquirir chassis Coisas mais ou menos prontas A gente mesmo Até pensando nisso Porque um monte de gente vem pedindo Perguntando coisa pra gente A gente resolveu que vai começar A comercializar em breve O chassi Hermes Que é um robô bem didático Muito fácil Conseguir aprender a programar Um seguidor de linha com ele E você começa na verdade Ter a chance de estudar um monte de coisa com Arduino Com um robôzinho simples como esse aqui Tá Então se você estiver interessado Entre em contato com a gente Que logo a gente vai explicar Como é que vai ser feita a venda Como é que você vai poder adquirir um robô igualzinho a esse Tudo bem E assim Fica também o convite pra todo mundo Se você estiver por São Paulo Na Grande São Paulo No próximo sábado Apareça lá na Mauá Nos dias 26 e 27 26 e 27 de maio Estudo de nova tecnologia Vai entrar lá no Smile E vai ser uma competição muito divertida Vai ter muita coisa legal pra se ver Vão ter competições de Sumo Lego Júnior Até 1kg Sumo Lego Pra adultos Também até 1kg Sumo 500g Que é robôzinho desse aqui Eles tem que ter no máximo 10x10 E pesar até 500g Vai ter competição de Sumo 3kg E aí o 3kg Ele tem a categoria Rádio controlado E a categoria Autônomo E seguidores de linha Então vai ser uma coisa Em uma condição muito divertida Vai lá Se estiver por lá E quiser conversar com a gente A gente vai estar lá Pode bater um papo Tá Espero que você tenha gostado desse vídeo Muito obrigado E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau